Eu queria pedir para o senhor, eu sempre peço para os nossos convidados, deixarem uma mensagem final para os jovens, para o jovem que está enfrentando dificuldade na vida, não está sabendo ainda qual o caminho que ele quer seguir na vida, na profissão, na carreira, e principalmente para o jovem que está começando a desacreditar do seu país. Tem muito jovem falando de monarquia, falando de sair do Brasil. Eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem especialmente para esse jovem. Olha, gente, eu penso da seguinte forma. Meu caso, Tiago, eu tenho muito que agradecer, porque o Brasil me deu muita coisa. Algumas são frutos de conquista, as minhas, etc. Eu não vou também deixar isso de lado, mas o Brasil me deu muito. Então, eu tenho muito que agradecer. Mas eu acho assim, gente, isso aqui é o país onde você gosta ou não gosta, você foi criado, você recebeu a língua, você aprendeu a falar, sabe? Você foi acolhido, você foi recebido, você recebeu a sua educação, suas oportunidades, etc. Então, brigue para fazer o melhor possível e acredite. Tudo na vida é uma questão de acreditar. Tudo na vida é acreditar. É aquilo que você acredita. Sabe aqueles momentos de perrengue que você passa lá no curso Guerra na Selva, que a gente está no final. Está no final, está naquele perrengue total. Mas o instrutor fala para você, tem mais 30% aí, camarada. É o Chivunk. Tira esses 30%. É o Chivunk. Entendeu? Tem mais 30%. Tira e vai para... É isso a vida. Você tem que acreditar que dias melhores irão. Brigue pelas coisas boas. Não deixe de acreditar nos seus sonhos. Tenha sonhos. Eu falo isso. Tenha sonhos. Tenha planos. Porque quando a gente deixa de ter sonhos, a gente morre. O general MacArthur falava isso. No ataque a Incheon, em 1950, quando os Estados Unidos recuperaram a ofensiva na Coreia, o MacArthur fez um desembarque anfíbio magistral em Incheon, na Coreia, próximo de Seoul, ele falou isso aqui não vai ser minha última batalha. Essa aqui não vai ser minha última batalha. Porque eu quero viver outras ainda. Eu ainda sinto que eu tenho... Ele tinha 70 e poucos anos já naquela época. Era o comandante de operações na Coreia. Mas ele falava isso, que um homem só fica velho quando morrem os sonhos dele, quando morre a vontade de realizar, de fazer as coisas. Então, tenham essa vontade. Acreditem no Brasil. O Brasil é fora de série, pessoal. O Brasil é fora de série. A gente acha isso, porque a gente não conhece ainda o perrengue de outros povos. O perrengue de outros povos... Meus avós eram gente simples, que veio da Espanha com muita dificuldade, tinha pouco asfalto aqui, tudo era na base da carroça, etc. Essa gente acreditou muito para fazer um país melhor. E eles deixaram isso para mim. Eu penso, eu vejo, lembro sempre do exemplo deles. Eles acreditaram e fizeram um país melhor. Então, o que eu falo para o jovem é acredite, faça a sua parte, corre atrás, sabe? Porque vai valer a pena. No final, a gente olha para trás, quando a gente tem a maturidade de ver as coisas, você olha e vai falar, poxa, valeu a pena. Não deixem de acreditar. E façam as coisas de maneira bem feita, porque eu vejo assim, eu tinha um colega que falava uma coisa que é uma grande verdade. Quando a gente estava se formando oficial no Corpo de Pusinês, falavam, Robson, se você fizer só o básico, só o básico, só o mínimo, você já está fazendo muito, porque tem gente que não consegue fazer nem o mínimo. Sabe o mínimo? O que é? Chegar no horário? Chegar no horário. Tem que cortar o cabelo? Corta o cabelo. Fazer a barba, limpar o cinto, fazer a ronda no quartel, fazer a prova do rancho, verificar o paiol, essa coisa toda, não chegar atrasado. E se a gente fizer isso, se a gente fizer o que marca, que é o que o Brasil precisa, que é o que o Brasil precisa, a gente já vai longe. É isso que eu deixo para vocês. Façam o melhor possível. Deem o sangue, acreditem no país, amem isso aqui. O Brasil precisa de gente que ame ele, pessoal. O básico que eu quero deixar para vocês é isso. O Brasil precisa de gente que o ame. Show de bola. As pessoas estão muito mais interessadas interessadas nos próprios objetivos, etc. O Brasil tem muita gente querendo se servir dele e pouca gente disposta a servi-lo. O Brasil precisa de pessoas que o amem. É isso que a gente sempre tenta falar no canal. Responsabilidade, compromisso e muita fé nesse país maravilhoso. O Brasil precisa de pessoas que o ame. 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 O Brasil precisa de pessoas que o ame.